Olá pessoal, para quem não me conhece, eu me chamo Chano Gilson Barros Estou aqui hoje para mostrar mais alguns dos meus trabalhos para vocês Pessoal, é o seguinte, o que eu quero mostrar para vocês hoje é esse joguinho de banheiro da Mini Olha para vocês verem que legal que ficou esse joguinho de banheiro Esse aqui é o tapetinho que vai ao pé da pia Como a cliente escolheu só três peças desse jogo de banheiro Ela preferiu os dois tapetes igual ao invés de fazer aquele tapete ao pé do vaso Olha para vocês verem o tanto que ficou lindo Olha pessoal, que delicadeza desse laço Estou apaixonada por esse joguinho Aí ela preferiu só as três peças mesmo Ela não quis a peça da caixa acoplada Olha aqui para vocês verem Isso aqui é a tampa do vaso Que lindo que ficou pessoal Que delicadeza, um charme Para quem gosta de cor rosa, né? Muito bonito Olha para vocês verem o tanto que combinou o rosa com esse cinza Então ficou esse resultado aqui pessoal Mais de pertinho para vocês verem Olha aqui para vocês verem mais uma vez o tapete Muito bonito esse joguinho de banheiro Tá aqui o outro tapete, né? Olha para vocês verem pessoal esse bico O tanto que ficou, caiu bem nesse modelinho Aqui, né? Então pessoal, ficou esse resultado Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostou do resultado Mostrar mais assim para vocês Se vocês gostou pessoal Deixa o joinha de vocês lá no meu canal Que é muito importante para o meu canal E até mesmo para que eu possa estar trazendo mais novidades para vocês Muito obrigada Até a próxima E até mesmo